Começando mais um episódio do nosso podcast na rotina, estava sumida do podcast, eu sei disso, quase um mês ou um mês, né, do último episódio que eu postei, que foi o primeiro em vídeo aqui do canal, depois disso eu sumi, né, do podcast, dos vlogs, não, eu postei vlog, mas enfim, né, estou aqui para vapearmos, mudei de cenário, quem está me acompanhando aqui pelo YouTube está vendo, né, meu cenário diferente, vim para o quarto, coloquei uma luzinha amarela aqui, e assim, gente, a gente vai alternando cenários, eu vou descobrindo novos pontos aqui da minha casa, que fica bom para gravar, e vou gravando, e é isso. E durante a semana, não, durante a semana não, durante todo esse mês, né, na verdade, todos os dias, gente, eu tenho muitas ideias e pensamentos, minha cabeça é cheia, assim, ó, não para um minuto, e aí eu vou anotando tudo no bloco de notas do meu celular, vou tirando as ideias da cabeça, esvaziando, né, É bom fazer isso, e você também, assim, de ficar pensando muito, tive vários insights de assuntos legais para gravar para vocês, e estou aqui, cá estou eu, e vamos para o episódio de hoje, né, chega de ficar enrolando, e vamos ao que interessa. O episódio de hoje é para falar sobre o porquê que algumas pessoas não têm resultados, né, porque é por isso que você não tem resultados, o nome do, o título do episódio de hoje. E vou começar, né, esse assunto com uma frase que já é para alugar um triplex na cabeça de vocês, que eu acho que essa frase, ela vai guiar todo o nosso papo de hoje, que é o seguinte, Ninguém precisa saber que você está fazendo dieta, ou você pode substituir por, ninguém precisa saber que você começou academia, ou que você vai começar academia, Ninguém precisa saber que você mudou o seu estilo de vida, sabe, porque muitas vezes a gente, eu já fui assim também, tá, às vezes eu sou um pouco, mas não tanto igual antes, de falar muito para os outros, os meus planos, as minhas metas, e gente, isso é muito perigoso, tá, porque eu acho que é aí que morrem as metas, né, que a gente se frustra, Porque a gente tem essa mania, né, de começou a fazer dieta, aí você fala para todo mundo que você começou a fazer dieta, eu acho que até com, sei lá, com o intuito de, Bom, agora que eu falei, eu vou cumprir, porque eu falei para aquela pessoa, então eu tenho que fazer. Como se você estivesse gerando ali consigo mesmo uma dívida, né, mais por assim, vergonha de não cumprir aquilo que você disse, E aí você fala muito para as pessoas, só que no final das contas a gente sabe que acaba não fazendo nada, morre ali, É só uma semana de empolgação, um dia de empolgação, e depois você não faz nada. Você já passou por isso? Deixa aí nos comentários quem está me vendo pelo YouTube, quem não está me assistindo pelo YouTube, É, pelo YouTube, tá acompanhando pelo Spotify, vai lá no YouTube, deixa lá nos comentários desse vídeo, se você quiser interagir também. É, e por que que isso acontece, né, da gente falar para os outros? Pela essa empolgação, né, do novo, do começo, a gente acaba falando muito, e por que que a gente se frustra e não cumpre aquilo? Existe uma explicação mais científica para isso, mas eu vou falar aqui bem por cima com vocês, que é a questão do nosso cérebro. Ele não sabe diferenciar o que que é realidade e o que não é, o que é fantasia e o que é realidade. É por isso que quando a gente está assistindo um filme de terror, um filme de suspense, por exemplo, A gente sente todas as emoções ali, como se a gente estivesse dentro do filme, como se a gente fosse um personagem. A gente, se a gente vê um filme muito triste, a gente se identifica, a gente chora, como se a gente fosse parte daquele elenco. E o filme de suspense, né, a gente sente aquele frio na barriga, arroia as unhas, eu sou assim, eu amo filme de suspense, É o meu gênero preferido de filme, e eu sou muito ansiosa, e ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio, porque eu fico muito apreensiva quando eu estou assistindo. Isso acontece porque o meu cérebro, ele não sabe que aquilo dali é um filme, é uma ilusão, não está acontecendo. Ele acha que ele está vivendo aquilo naquele momento. Então, quando a gente conta muito os nossos planos para as outras pessoas, é como se o nosso cérebro, ele já estivesse vivendo aquilo. Principalmente se você fala assim, ó, se você ainda dá em detalhes, você fala assim para a pessoa, Ah, então menina, me matriculei na academia, agora eu vou de segunda a sexta, eu vou no horário da manhã, Porque eu entro tal hora no serviço, e eu vou, agora vai, agora eu me matriculei lá, fiz o plano Black da SmartVid, Vou de segunda a sexta, tal horário, pronto, seu cérebro, ele já, hum, beleza, agora deixa eu descansar aqui, Porque ela já fez tudo isso que ela falou. Ele acha que você, porque você estava tão empolgada, principalmente se você está muito empolgada contando aquilo, sabe? Se você já se imagina ali, tal, fazendo, ele já fez o trabalho dele ali, ele já imaginou tudo, e para ele você já fez. E aí, por isso que vem o desânimo, né? É como se fosse a motivação ali na hora, né? Por isso que a gente não pode depender da motivação também, porque ela é passageira, ela é momentânea, né? Então, você falou ali, o seu cérebro já ficou super feliz ali, já imaginou tudo, E aí depois você, tipo, vai desistindo, assim, você não vai vendo mais graça, sabe? Tentem não ficar falando para as pessoas as metas, os planos de vocês, sabe? A gente tem mania, às vezes, de ir lá, postar no Instagram, postar um story, E fala para a mãe, fala para o pai, fala para a amiga, fala para a irmã. Tipo, é legal compartilhar as coisas, mas tenta compartilhar depois que você já fez, sabe? Tipo, não quando aquilo dali ainda está nos seus planos, você ainda não colocou em prática. Coloca em prática, pelo menos, e aí você fala. Por mais que depois também não dê certo e você não continue, mas tente fazer isso. Porque, às vezes, você pode até nem chegar a começar a fazer aquilo que você quer. Porque você já externalizou para todo mundo ali, e aí você murchou. Aí ficou xoxa e não quer mais fazer. Então, outra coisa também, ó, estou colando aqui nos meus tópicos que eu anotei aqui. Um outro ponto do porquê a gente, às vezes, não tem resultados, né? Porque, às vezes, a gente está com uma expectativa muito alta. Eu vou sempre usar o exemplo do fitness, né? De treino, dieta, esse estilo de vida saudável, né? Às vezes, a gente tem uma expectativa muito alta, e eu acho que a gente não pode começar com essa expectativa muito alta. Mas não é porque, sei lá, ai, nossa, que pessimista. Não, não é. Mas é aquela coisa do prometeu nada, entregou tudo, sabe? Tipo, não crie tantas expectativas no começo, porque há grandes chances também de você não cumprir tudo aquilo que você está esperando, ou aquilo não representar tudo aquilo que você idealizou. E você vai se frustrar, vai abandonar, não vai querer mais. Então, eu sempre sou a favor da gente começar pequeno, sabe assim? E ir progredindo aos poucos. É igual, por exemplo, a dieta, o treino. Existe um período de adaptação, um período de adesão. Quando eu comecei a fazer consulta com acompanhamento com a Nutri, existe ali um período que é o período de adesão. Ela não vai ficar tão presa ali nas calorias, na quantidade, sabe? Ela não vai te restringir tanto, porque ela quer que você, primeiro, experimente aquele estilo de vida, aquela dieta. Ela quer sentir como que você está lidando com aquilo, sabe? Mesma coisa do treino, existe um período de adaptação. Você não pega uma pessoa iniciante e coloca ela pra fazer um agachamento livre com uns 50 quilos, sabe? Sendo que a pessoa ainda não tem nem a coordenação motora ali, ela não sabe nem fazer com um halter na mão. Então, imagine com uma barra olímpica nas costas, com uns 50 quilos em anilha, né? Então, tem esse período, né, da adaptação. A gente é assim, a gente tem que começar mesmo aos poucos. Então, quando você tem ali suas metas, os seus sonhos, né, os seus objetivos, é muito bacana você sim querer, né? Tipo assim, nossa, eu quero ficar com um corpo assim, um abdômen assim. Mas quando você for começar a sua jornada, ir pra academia, fazer dieta, já não queira fazer o que aquela pessoa que tem aquele corpo faz, sabe? Porque ela já trilhou o caminho dela, ela já chegou lá, mas ela, tipo assim, tem anos naquilo. E você tá começando agora. Então, eu acho que a gente, em determinado momento, acredito até que por conta das redes sociais, a gente foi perdendo um pouco esse tato, sabe? Da realidade mesmo, porque às vezes a gente tem lá uma musa fitness que a gente se inspira, e aí a gente segue ela, e aí a gente vê, caramba, ela vai 7 dias da semana, 30 dias do mês. Ela vai, ela acorda 5 da manhã, sabe? Assim, a pessoa já tem a rotina dela, mas é porque ela já tá fazendo aquilo dali há muito tempo, sabe? E aí a gente olha pra nossa rotina e fala assim, caramba, meu. E aí se desanima, porque você pensa assim, eu não vou conseguir fazer o que aquela pessoa faz. Eu não consigo, eu não tô conseguindo ir nem 3 dias da semana na academia, eu não vou, não vou nunca. Então aí a pessoa vai lá e desiste. Então, a minha dica é, não comece com expectativas altas, sabe? Não fica cheia de expectativa, começa como quem não quer nada. Tipo, ah, eu vou 3 vezes na semana na academia, vou 2, nem que seja 2 vezes, vou 2 vezes. Começa assim, faça mini metas, tipo, eu vou, hoje eu vou treinar só 30 minutos. Aí se lá, na hora que você estiver no treino, você começou, e aí você, você, seu corpo vai começar a liberar uns hormônios aí, que vai te dar um bem-estar, e você vai até querer ir mais. Não sei se vocês já sentiram isso, eu já. De tá fazendo um treino ali, o treino acaba, você fala, meu, mas eu quero fazer mais alguma coisa. Aí você vai lá fazer um abdominal, sabe? Ou faz mais tempo de cardio. Porque você realmente tá com aquele, aquela sensação de bem-estar. Então, não espere muito, é tipo assim, prometa nada e entregue tudo, sabe? Tipo, vai 3 vezes na semana, aí vai ter uma semana que você vai tá tão bem que você, meu, quero ir hoje de novo. Aí você vai mais uma vez, e aí você vai evoluindo. E é assim que tem que ser, sabe? É muito difícil uma pessoa que ela já começa logo de cara, treinando 7 dias na semana, fazendo dieta certinho, pesando a comida. A minha dica pra você é isso também, porque às vezes a gente cria expectativas demais. Outra coisa também que faz as pessoas não terem resultados, né? É a pessoa, ela não mudar o ambiente dela. Isso daqui é um pouquinho polêmico, mas eu acho que é importante falar. Porque, sabe aquela frase, acho que é da Bíblia, né? Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Porque é verdade, o nosso ambiente, ele influencia muito nos nossos resultados na nossa vida, como a gente vê o mundo. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de, né? Se vocês não moram mais na casa dos pais de vocês, pode ter gente que tá assistindo que ainda mora. Mas quando você sai da casa dos seus pais, muita coisa muda na sua cabeça. Porque você tá longe daquele ambiente, então agora você tem o seu próprio ambiente. Então você decide quem você coloca na sua casa, o que você vai assistir, o que você vai comer. Enfim, você muda o seu contexto e aí as coisas podem mudar na sua vida, ou pra melhor ou pra pior, né? Aí depende. Mas essa questão de mudar o ambiente é muito importante, porque de fato o ambiente influencia os nossos resultados. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você mora numa casa que todo dia as pessoas daquela casa pedem fast food, pedem iFood, sabe? Delivery. E aí você vai, cara, não adianta. Não tem como dizer, ai não, eu sou forte, eu não vou, não. Eu não entro na dos outros, eu sou aqui, ó, faço a minha marmita fit. Meu, não dá. Porque assim, chega a ser uma tortura, sabe? Quem que a gente tá querendo enganar? A pessoa todo dia ali pedindo aquele lanche, com aquele cheiro no seu nariz, e você não vai ceder nem um diazinho? Eu acho difícil. Eu não consigo, porque assim, a gente não é de ferro. A gente vai querer, o nosso corpo vai querer aquilo. Então, a dieta e o treino, ele não é uma coisa assim, claro, tem um determinado momento da sua vida que aquilo dali vira um hábito. Que te dá um certo prazer em fazer aquilo, porém, tem dias, gente, que é difícil, até pra mim, que eu já tô aí, três, vai fazer quatro anos aí nessa jornada aí de treinar, fazer dieta. Já vai pra quatro anos, e pra mim ainda é difícil, sabe? Eu tenho ali minhas refeições livres, no dia certinho, que eu tenho que fazer e tal. Mas se eu não vigiar, se eu não, tipo assim, controlar o meu ambiente, eu posso, né, tipo assim, deslizar um dia aí, desliza dois, desliza três, quando você vê, você não tá mais fazendo nada, você não tá mais seguindo dieta nenhuma. Então, assim, essa questão de mudar o ambiente, vamos lá, de novo, contextualizando, né, se você ainda mora com seus pais, claro que não vai dar pra você mudar de casa, né, a menos que você saia de casa. Mas, pelo menos, é criar ali um, como se fosse um espaço seu, sabe? Com seus hábitos, com as suas coisas, e não, tipo assim, trazer pra dentro do seu espaço, por exemplo. Seus pais compram muita besteirinha ali nas compras, né, e aí, o que você pode fazer? Você já pode agilizar o seu lado, tipo assim, preparar as suas comidas saudáveis, deixar ali a sua vista, não deixar muito à vista as coisas, as besteirinhas, sabe? Que nem, aqui em casa, a gente não compra, é, bolacha, essas coisas assim, na compra do mês. Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu compro no dia, tipo assim, meu, tô com muita vontade de comer um chocolate. Vou pedir aqui, é, no aplicativo pra entregarem uma barra de chocolate. Ou então, tô com muita vontade de tal coisa, beleza, vou ali no shopping e vou pegar um sorvete, ou vamos ali no restaurante e vou comer um lanche. Eu, e sempre tento deixar pros dias da minha refeição, das minhas refeições livres, que geralmente eu prefiro no final de semana, né? Não tem um dia fixo ali que me anutra e fala, você tem que comer tal dia. Não, ela deixa até duas refeições livres na semana. Dentro dessas duas refeições livres, eu vou lá e escolho o que eu quero, ou então, às vezes mesmo, sem ser na refeição livre, gente. Vou ser bem sincera aqui com vocês, às vezes tô na TPM, dá vontade de um docinho, eu vou lá e peço o docinho pontualmente. Por quê? Se eu tivesse tudo isso à disposição a todo momento no meu armário, eu não ia conseguir, é sério, eu não ia conseguir seguir a dieta. Eu ia a todo momento, eu sou uma pessoa ansiosa, entendeu? Em vários momentos ali do meu dia, me bate ansiedade. Se eu tivesse à minha disposição um armário cheio de bolacha recheada, de chocolate, de, sabe? Não, eu não, eu ia, eu ia comer. Não vou ser hipócrita aqui de falar que não, eu sou, nossa, sou muito forte e tal, eu tenho foco. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes a gente acredita muito, né, em certas pessoas aí que a gente vê, principalmente nas redes sociais, falando, não, eu sou focada e tal. Mas como que é o ambiente daquela pessoa? O ambiente influencia demais, então assim, se você não tá tendo resultado, tente mudar alguma coisa no seu ambiente. Se for as besteirinhas da compra do mês, nem compra. Porque às vezes você compra falando, não, eu vou comprar só pra eu comer no final de semana. Aí tá lá na semana você comendo. Então não deixa a sua vista, sabe? Deixa só as comidas saudáveis na sua casa. Se você sentir vontade de sair da dieta, você pede pontualmente, sabe? Porque eu acho que é mais fácil de controlar. O que mais? Que eu anotei aqui. Ainda dessa questão do ambiente, tem também a questão dos eventos sociais, né? Quando eu era vegetariana, eu fui vegetariana por cinco anos e agora eu voltei a comer só peixe. Nenhum outro tipo de carne, só peixe. E quando eu era vegetariana, no começo, eu falava muito pras pessoas, né, que eu era vegetariana. Tipo, ah, não, eu que eu sou vegetariana, sabe? Não no intuito de militar nem nada, só por informação mesmo. Tem certas pessoas, assim, que não tem, cara, não tem esse mancovo, né? E aí a pessoa começa, tipo, te criticar ali na hora. Às vezes a pessoa mal te conhece e só pelo fato de você falar que você é vegetariana, ela já começa ali a, tipo, te zoar, fazer piadinha. Fica te perguntando muito por que que você não come. Sendo que ninguém fica perguntando por que você come, né? Quem come carne não vem uma pessoa e fica assim, por que que você come carne? Não, porque aquela pessoa é tão natural, né? Tipo, sei lá, ela cresceu comendo carne. Então, não tem uma explicação pra isso. E o vegetarianismo também é uma escolha, é um hábito, né? Um hábito alimentar ali, um estilo de dieta que você escolheu. Ponto, ninguém tem que questionar isso. Eu sofria muito no começo, assim, porque ia pros lugares, ia pro... Eu não deixava de ir, por exemplo, num churrasco. Eu ia, chegava lá, pegava o pão de alho, pegava o vinagrete e tal. E sempre vinha alguém falar, ah, mas você não quer, mas você não vai comer, mas por quê? E aí, tinha que ficar explicando, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a criar algumas estratégias de não precisar ficar falando pros outros que eu sou vegetariana. Então, falava que, tipo, eu já tava cheia, que eu tinha comido, ou que eu não queria, ou sei lá. Sabe, assim, dava alguma desculpa ali, aí a pessoa parava ali. Ela não ficava mais insistindo. Isso serve também pra quem tá fazendo dieta. Às vezes, você começou a ir numa dieta, você tá focada, você quer mudar de fato aquilo. Só que tem essa questão desses perrengues, né? Dos eventos sociais. E aí, você ter que falar pra pessoa que você tá fazendo dieta é meio que... É uma situação meio chata. Porque, primeiro, a pessoa, ela vai... Ela vai te julgar de alguma forma ali. Ou ela vai externalizar, ou ela vai guardar pra ela. E você vai ficar se sentindo meio que um peixe fora d'água, sabe? Tipo, nossa, tipo, se sentindo a chatona da dieta. E aí, também, acontece aquilo da pessoa falar... Ah, não, não vou dar pra ela, que ela é fitness, né? Tipo, você não come isso, né? Tipo, sabe? Então, pra evitar isso, existem duas opções. Ou você deixa de ir e tá tudo bem. Sério, hoje, com 27 anos de idade, gente, eu aprendi que eu não sou obrigada a nada. Se eu não quero ir num lugar, eu não vou. E eu falo, não, não quero. Não tô afim. Ah, não vai dar. Outro dia, a gente marca. Ponto. Sabe? Às vezes, quando eu não tô muito afim de fazer um esforço muito grande. Por exemplo, eu vou... Me chamaram pra ir num lugar que eu sei que vai ter pizza, vai ter lanche, vai ter comidas ali. Que eu não me programei pra comer aquilo. E pra eu não sofrer, eu poderia ir e não comer. Mas pra eu não sofrer, porque, como eu falei pra vocês, não sou de ferro. Eu gosto, sim, de comer essas coisas. Pra eu não sofrer, eu não vou. Tipo, eu recuso. Se aquilo dali realmente não significar muito pra mim, eu vou recusar. Então, tem essa opção. Ou você deixa de ir e tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a nada. Ou você vai, mas você não precisa ficar dando satisfação pros outros do porquê que você não vai comer aquilo. Ou inventa essa desculpinha que eu falei. Ah, não, já comi, tô cheia. Ou, ah, eu não gosto disso. Eu nunca gostei de tal coisa, sabe? Sei lá, inventa uma desculpa lá e já corta a pessoa, entendeu? Já encerra o assunto ali. Outra coisa também que é o motivo de muitas pessoas não terem resultado é a questão do planejamento. Planejamento em excesso. Isso, eu não sei se é uma característica de pessoas ansiosas. Eu tenho isso, tá? Foi bem difícil. É difícil pra mim essa questão do planejamento. Que é, às vezes você planeja muito e planejamento no começo é ótimo. Mas depois que você passou, que você deu o primeiro passo, não fique tão presa no planejamento, sabe? Porque, às vezes, você fica tão presa no planejamento, planeja, 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 planeja. Aí acontece aquilo lá que eu falei do nosso cérebro, né? Ele já planejou tanto que ele já tá esgotado de imaginar. Ele já acha que aquilo dele já foi. E aí, no final, você, o que precisava realmente fazer, você não fez, né? Que é colocar em prática. E isso também é muito comum, né? Da gente ficar projetando, projetando, projetando. E na hora mesmo de fazer, de pegar e pôr a mão na massa, a gente não vai. É igual, tipo, sei lá. Ah, eu vou começar a academia, mas eu tenho que encomendar as marmitas. Eu tenho que comprar roupa, eu tenho que não sei o quê, etc. Aí, quando vai ver mesmo que o que precisava ir era só pôr o tênis, pegar a chave, sair de casa. E não vai, né? A gente fica ali idealizando. Porque é normal a gente ficar procrastinando uma tarefa que é nova. Que a gente sabe que vai exigir um esforço. E aí, a gente quer se enganar com o planejamento, né? Com esses planos que a gente fica fazendo na nossa cabeça. E a gente precisa entender que não vai ser perfeito. A gente tem esse problema também de achar que vai ser tudo certinho. Que vai dar tudo do jeito que a gente planejou. Que vai ser, sabe? Tudo vai funcionar desse jeito aqui. E vai ser perfeito, mil maravilhas. E não é assim. A gente tem que entender que a jornada, principalmente jornada fitness, ela é cheia de altos e baixos. Ela não é uma linha reta. Não é. Até hoje, ela não é uma linha reta pra mim. Tem dias que eu vou treinar e parece que eu tô sem força. Tipo, até falei pra minha Nutri na minha última consulta com ela. Meu, não sei o que aconteceu. Tava sem força. Tipo, a força de uma formiga. E aí, desanima isso. Ainda mais pra quem tem o hábito de treinar. De já pegar certas cargas. E aí, você vai pra academia num dia desse. E aí, você fica frustrada. De tipo, cara, eu achei que eu ia vir aqui. Eu ia dar um treinão. E no final, eu até não fiz todos os exercícios. Tô sem força. Sabe? Porque assim, não é uma linha reta. Não é tipo, num dia você começa. E no outro, você já tá sabendo fazer o movimento. E no outro, você já tá progredindo carga. E daqui a pouco, você já tá com a bunda da Graciane. Assim, não é assim. É muitos... É cheio de altos e baixos. É uma estrada totalmente esburacada. E você vai ter que aprender a lidar. Pra você chegar do outro lado. Chegar nos seus objetivos. Vão ter muitos perrengues. Então, não aquilo. Não crie expectativas, né? E não pense que vai ser tudo perfeito. Porque não é perfeito. E complementando isso, né? Você precisa ter paciência no processo. Muitas pessoas não têm resultado. Porque ela acha que ela vai... Que o... Né? O... O objetivo ali que ela quer atingir. A meta dela, ela vai conseguir alcançar em uma semana. Ou em um mês. Tipo, nossa, mas eu fiz um mês aqui, ó. E não... Não é assim. Que nem eu. Já tô há três anos. Quase quatro anos nessa jornada. E, gente, o meu corpo é um corpo normal. Ao meu ver, sabe? Porque tem tanta gente aí trincada. Com volumão, sabe? Tipo, cochuda e tal. E eu tô há três anos e o meu corpo, eu considero um corpo normal. Não tô dizendo que eu estou insatisfeita. Mas, pra vocês verem como que demora o processo. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma constância nos treinos. Eu vou certinho os cinco dias da semana lá. Que atualmente eu tô indo cinco dias, né? Com o meu novo planejamento de treinos. Antes eu ia seis vezes. Agora eu tô indo cinco. Pra vocês verem, eu faço dieta. Eu sigo o plano. Claro, tem as minhas refeições livres, né? Mas já estão planejadas. E faço o meu treino. E, ainda assim, eu não tô com um shape, assim, igual eu gostaria de ter. Porque é um processo. Essa pessoa que tá com o shape que eu gostaria de ter. Se você for ver e investigar, a pessoa já tá naquela vida há dez anos, sabe? Encare isso como um estilo de vida. Um lifestyle sem prazo pra acabar, sabe? Não é projeto verão de, tipo... Ah, eu vou treinar dois meses e eu vou tá com o abdômen definidinho pra eu ir pra praia. Não, não é assim. Você precisa ter paciência nesse processo. Porque muita gente desiste. No primeiro... Na primeira dificuldade ali. No primeiro desânimo, a pessoa já deixa. Paciência é o que vai te fazer continuar nesse processo. É ter paciência. Então, é isso. Tenham paciência. Muita gente também não tem resultados porque ela quer ser uma pessoa 8,80. Sabe? Tipo, aquilo que eu falei da pessoa já querer começar treinando sete dias da semana. Fazendo dieta. Pesando tudo. Pesando até a água que bebe. A chance de você ter um esgotamento mental daquilo. E você pegar, tipo assim, bode. Bodear do negócio. É muito alta. As chances são muito altas disso acontecer. Começa pequeno. Sem esperar muito. Prometeu nada. Entregou tudo. Sabe? Vai três dias da semana. Na outra semana vai quatro dias. Aí na outra vai cinco. E vai. Vai no seu tempo. Vai no seu ritmo. Evita ficar olhando muito pros lados. Sabe? Quando eu falo olhar pros lados. É ficar olhando aquela moça da academia que já tem um corpo, né? Do jeito que você acha legal. Ou então a influencer lá do Instagram. Evita ficar olhando muito. Sabe? Quando a gente foca no nosso treino. Na nossa vida. No nosso crescimento. Nosso desenvolvimento pessoal. As coisas elas vão fluir de uma forma muito mais leve. Da gente levar. Da gente levar a nossa vida, né? Porque se a gente fica muito se comparando. E ó. Vou falar aqui pra vocês. Sempre vai existir uma pessoa melhor que você. Da mesma forma que vai existir uma pessoa pior que você. Vai existir uma melhor. Sempre. Você pode tá lá. Em cima. Vai ter uma pessoa acima de você. Sempre vai existir. Gente. São bilhões de pessoas no planeta. Então assim. Compensa a gente ficar se comparando com outra pessoa. Se sentindo a tal. Porque tal pessoa é menos que você. E se sentindo inferior. Porque tem outra que é mais. Sabe? Sempre vai existir uma pessoa mais bonita que eu. Uma pessoa mais inteligente. Uma pessoa com shape mais legal. Uma pessoa mais focada. Uma pessoa mais disciplinada. Mas é a outra pessoa. Tipo assim. Eu não quero saber da outra pessoa. Eu quero saber de mim. Como que eu era ontem. Como que eu sou hoje. E como que eu gostaria de ser amanhã. Sabe? Focar no seu próprio processo. É isso que vai fazer toda a diferença. E é isso gente. Acabaram os tópicos. Eu acho que eu falei tudo que tava aqui. Na minha cabeça. O que eu tinha pra falar. E eu espero que esse papo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse episódio. Não esquece de deixar um like. Compartilha com as amigas. Com alguém que tá precisando ouvir isso que eu acabei de falar. E é isso gente. Nos vemos no próximo episódio.